Estou apresentando para você a loja turquesa, a distribuidora Vem conhecer, que está me deixando assim encantada Esse aqui já é o terceiro vídeo que eu estou postando Teve o primeiro só das canecas Teve a segunda só das decorações Sala, cozinha, quarto, banheiro Esse vídeo que eu mostrei das decorações Ficaram tudo para vocês olharem, ficarem com os olhos brilhando E entrar no site de compras Isso mesmo, porque eu não falei o preço desses, de decoração Deixei para vocês entrarem no site para ver Agora eu vou falar preço sim, vocês vão saber o preço de tudo que eu vou mostrar nesse último vídeo que eu vou fazer agora Então, começando aqui, falando com vocês uma coisinha Levante, sacode a boeira e dá a volta por cima Vem comigo que tem loja hoje para você Você já pensou em comprar para sua filhinha Um disco voador Que é uma caneca Nossa, achei muito legal, diferente Você já viu assim? Olha que diferente É uma caneca Você vai pôr o suquinho aqui Põe a aguinha Para a sua criança beber Que lindo Vamos ver o preço desse Ele está custando Quarenta e três reais Não, quarenta e sete reais e vinte e três centavos No varejo setenta e um reais Atacado aqui na loja a partir de quinhentos reais Então Quinhentos reais nós gastamos rapidinho Olha aqui Essa garrafinha Ai, que coisa mais linda Gente Até eu ficaria com uma dessa Ó Atacado Trinta e um e trinta e dois No varejo Quarenta e sete reais Vale muito Aqui é tudo original Viu? Perfeito Lindo Ó Aperta aqui Nossa, muito lindo Olha esse aqui Já apertei sem querer Já saiu aqui Canudinho Nossa, muito lindo Ó Ele está custando Cinquenta e nove e trinta e um No varejo Oitenta e nove reais É um robozinho Ó Tá muito legal Olha esse aqui Projeto Verão Ó Acho que é pra levar Alguma coisa aqui Comidinha Whey lá Que eles puderem Sei lá Mas é legal Então Esse aqui Dezoito e sessenta e três No atacado Varejo vinte e oito reais Lembrando que tem o site No site Dá pra comprar No atacado Ó Você logista Ó Fica de olho Olha lá o vídeo das canecas Que tá muito legal Ó Mais garrafinha Vou mostrar um monte de garrafinha Pra vocês Viu? Dezesseis reais e setenta e oito centavos Varejo vinte e cinco Cinquenta Também vamos ter Aqui na loja Ai que xícara linda Ó Cada uma Tá oito reais e noventa e quatro No atacado E treze e cinquenta No varejo Op Eu quero quinhentos reais Pra gastar aqui Urgente Olha aqui Quer esse abridor? É só pra abrir as garrafas Não é pra beber esse líquido Que tá aqui não Ó Tem esse aqui Esses bols Que tem que olhar um por um Né? Mas o menorzinho Tá dezesseis e setenta e seis No varejo Tá vinte e cinco e cinquenta Vamos Vai ter mais Muito mais Olha Olha Vamos lá Aqui tem umas canecas Que eu não mostrei Junto com essas Que é temáticas Tá? Que eu sei que vocês amam Ai Essas aqui eu deixei pra mostrar Agora Nesse vídeo Mas tem lá o primeiro vídeo Pra vocês assistirem Nossa Não perturbe Ai amei Pessoal Pessoal se eu conseguisse Um vlogueira do lar Ó Agradeço por ser professora Vamos ver o preço Né? Que eu quero Vocês gostam de ver o preço Ó Essa não perturbe É vinte e um e quatorze No varejo Trinta e dois reais Vamos ver esse azul Ó Para o melhor Professor do mundo Ah pra presentear Que legal Dezenove e noventa e oito No atacado Trinta reais varejo Tem gente que ama Seu professor Né? Vamos lá Amigas Por acaso Irmãs Por opção Ó Dezenove e noventa e oito Varejo trinta reais Olha aqui Dinda Ó Quatorze e quarenta e vinte e dois No varejo Aqui ó Gratidão Trinta e quatro e quarenta e oito E no varejo Cinquenta e dois reais Bem grandona Vamos tirar essa marmitinha Daqui Vamos lá Olha aqui Ó Os modelinhos Lindo Olha esse aqui Ai que lindo Amor é amor Cadê o preço? Tá aqui dentro Peraí Que a minha unha Tá cheia de poeira Dez reais E quinze varejo Tô tentando esconder Minhas unhas Mas pega poeira Porque eu tô trabalhando Desde cedo Agora já tá de tarde Deixa eu ver Olha esse Nossa Que diferente Esse aqui tá Vinte e seis e oitenta Varejo Quarenta e cinquenta E aí Quer dar uma caneca Pro seu pai? Isso que é pai 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 te amo Para nós Todo amor do mundo Você é pai Pra toda Pra toda obra Aqui as ferramentas Você é o herói Que não usa capa Pai Para sempre Avô Vamos ver Tem uns temáticos aqui Ó Nossa Nossa Irado esse né Ó Vinte e nove e noventa e cinco Varejo quarenta e cinco reais Olha isso Vixe Trinta e nove e oitenta e um E no varejo Oitenta reais Ó Nossa Olha esses aqui Que tem uns carinha descansando Isso aqui é pra pôr um chá tá É um difusor Que fala Difusor né Que fala né De chá moço Esse aqui é difusor né Que fala né Difusor de chá Aí eles ficam aqui no copo Descansando Olhando pra sua cara Sem olhinho Ó lá Não tem olhinho sim Aqui ó Olha aí Ai meu Deus do céu Olha Pra fazer É um coquetéis né Coqueteleira que fala Que lindas Perfeito Inox Olha essa aqui Show Dourada a tampa Agora olha aqui As garrafas Todo mundo quer Todo mundo tá comprando Ainda mais quando é coisa boa hein Muito boa Atacado Quarenta e três Senta e um Varejo Sessenta e seis reais Vamos ver outras aqui Ai que linda é essa Com cafezinho Vinte e nove noventa Quarenta e cinco reais Perfeita de linda Nossa Olha essa aqui Seu pai Melhor pai do mundo A gravatinha Uau Ele ia gostar hein Vinte e quatro No atacado Trinta e sete Varejo Ó preço bom Ó Aí tem a garrafinha Aqui de água Que está Dezessete e vinte e sete No varejo Vinte e seis reais Ó Maravilhoso Nossa Olha isso aqui Eita Que linda Esse aqui Tá trinta e nove Oitenta e dois Varejo Sessenta reais Agora Isso aqui Isso aqui é pra café Sim É né É Tanto faz quente ou frio Tá Pra beber água Normal Ou por café Isso Ah tá Vamos ver mais aqui Nossa Gente Tudo inox Né Ó Esse aqui tá Quarenta e quatro Vinte e cinco E sessenta e seis E cinquenta No varejo Ó Eita Que coisa linda Gente Vocês precisam Beber água Olha Fixei o preço Pra você Estou ficando Com sede já Tanta garrafa Que eu tô vendo Ó Que lindo Nossa Tô com sede mesmo Se você tiver água Eu quero um golinho Olha que linda Essa Gente do céu Ó Linda Perfeita Olha o preço Tira print Tá no site Da Ai Vocês viram Isso que eu tava com medo Derrubar Olha Esse Ó Uau Que lindo Com sua Amizade A vida é feliz Nossa Que lindo Esse Nunca tinha visto Esse Ó Pra mãe Meu orgulho É minha inspiração Você vê né Pro pai É umas coisas É umas canecas Olha as mães Como vai ficando chique Amor Dois corpos Uma alma Poderosa Olha esse aqui Esse aqui é legal Esse aqui muita gente usa Ó Nossa Esse é legal Tem mais gente Tem um monte aqui Vamos ali ó Vamos andar junto Pra vocês ir vendo Ai ganhei um copinho de água Obrigada meu amor Olha aqui gente Olha aqui mais um descovador Pra menino Esse eu achei engraçado Legal Engraçado e legal Olha aqui ó Esse Uau E olha esse aqui Pessoal Olha Tudo coisa boa Viu Ó Ai que lindo esse Ai que diferente Gente Olha isso Com galãozinho D'água Qual criança Que vai deixar montadinho Assim ó Só aquelas Que é super Boazinha Meus filhos Eram Estão tudo agora Mal criado Depois de adulto Mas criança Eram uns amor Olha aqui Gente Ó o copinho Ó aqui o copinho Aí você fica brincando Ó com o copinho Ó Não acertei Não acertei Não acertei nenhum Vamos lá No preço No preço de atacado Legal né Descontão Atacado Ó 13 e 36 e 20 reais e 50 centavos Essa garrafinha aqui Tem muita garrafinha infantil Pra nós adultos Olha essa aqui ó De personal Não sei falar inglês não Tá Tem que aprender Ó Esse aqui é atacado 24 e 62 Varejo 37 Olha lá Eu sei que é desenho Que a criançada gosta de assistir Ó Ó Olha isso aqui Ai meu Deus Toda hora eu Fico encantada Com as coisas ó Gente do céu Eu acho que vem Gente isso aqui vem tudo do Japão Porque tá parecendo As coisas lá do Japão Porque olha eu gravo loja pra cá Tamba viu E não achei Dessas garrafinhas bonitinhas Assim Ó Olha aqui Ó que lindo Uau Normal Normal Sem pensar Ó aqui Sem pensar Sem pensar Não você sente Ó Meu Deus Tá lindo Olha aqui Mais garrafinha Ó Aqui Impressou Vinte e dois e oitenta e cinco No varejo Trinta e Deixa eu ver Trinta e quatro e cinquenta Olha esse aqui Quinze e noventa e sete No atacado Ó Olha esse aqui Cabeça de um gatinho Ó Ó Olha aqui Atacado Vinte e nove e sessenta e um Varejo Quarenta e quatro e cinquenta Aí ó Olha aqui Ó Olha esse aqui Ah esse aqui eu mostrei né É que eu gostei Olha azul aqui embaixo O outro era verde né Esse é amarelo Ó Nossa Olha chique ele Olha esse aqui Melhor mãe do mundo Então esses aqui eu já tô repetindo Olha aqui Relaxe E tem essas garrafas aqui Que é bem famosinha Que tá vinte e seis e quatro E no atacado Trinta e nove e cinquenta Gente Todas as peças que tem na loja Tem no site Né pessoal Sim Tudo que tem aqui na loja Sim Então pessoal Gente Gostou de alguma coisa Tira print Pra vocês Achar com rapidez Na No site E Você sabe que todo site né De compra Sempre é muito organizadinho É facinho Se aqui já tá tudo separadinho Sala Cozinha Banheiro Tudo na No site também vai tá bem separadinho Né Gente Apaixonada pela loja Loja mais fofinha Que eu encontrei aqui no Paris Muito linda Perfeita Tô muito contente De ter conhecido essa loja Muito contente Da Do pessoal ter aberto Né As portas pra mim Confiado em mim Pra gravar pra vocês Então vem com força Aqui na loja Aproveita pra comprar Bastante presente Agora pro final De ano Aqui tem parcelamento Vocês fazem parcelamento Em quantas vezes Vocês fazem A partir de quanto No varejo A partir de cem reais No varejo A partir de cem reais Parcela em duas No atacado Acima de quinhentos reais Parcela em três Acima de quinhentos reais Já Já parcele em três vezes Pra vocês Tá bom Então aproveita aí Lá no site Você também consegue parcelar No cartão né Ah então tá bom Piques de dinheiro Tem alguns Continhos Não Só a partir dos quinhentos reais Né Vale a pena gente Porque deu pra ver Que cai bastante O preço Quando entra no atacado Viu Tá lindo Perfeito Muito obrigada Galera Dá um tchau aqui galera Que eles vão encontrar vocês Tchau Muito obrigada Pela confiança Tchau gente Tchau Gente hein gente Gente fiquem com Deus Que Deus abençoe vocês E bora Com a palavra do Senhor Que é o mais importante Em nossas vidas Beijo Amo vocês em Cristo Jesus Antes de eu deixar Uma palavra edificante Do Senhor para você Eu gostaria De pedir Para você Deixar no comentário Se você escuta A palavra do Senhor No final dos vídeos Só coloco a palavra Eu Que eu já vou entender Tá bom Só queria saber Quantas pessoas É alcançada Na palavra do Senhor Se é uma pessoa só Se é duas Três E assim por diante Tá bom Eu quero pedir a Deus Que fortaleça Sua fé A minha fé Que o nosso caminhar Seja abençoado Que o Senhor Nos faça invisíveis Os olhos do inimigo Que sejamos Bem-aventurados Na presença do Senhor Que nunca Fiquemos com vergonha De falar em o nome dele Que seja prioridade Deus em nossa vida Que o amor de Cristo Inunda o seu ser Inunda o seu lar Que Jesus Esteja de mãos dadas Com você e comigo Nunca devemos Ficar longe deles É a nossa maior riqueza É o nosso maior amor Deus é por nós E quem será contra nós Te amo Deus Te amo Jesus O Senhor é a minha vida É tudo pra mim Amém? Fique com Deus Que Deus abençoe você E até a próxima Beijo Amo você em Cristo Jesus Amém? Amémエ Obrigado.